Mas é diferente, um pouco ousado E elas amam o jeito de ser Desentoca as meme, desentoca as nave Que hoje a noite é logo um rolê Convoca as amigas, mas só solteiras Que hoje é dia de prazer No final da noite você tá ligada É resumo, pode crer Lancei a dedeira e os kit chave Pra fazer elas tremer Lancei a dedeira e os kit chave Pra fazer elas tremer Pega a horneteira verde e abacate Aquela que dá um destaque Braço direito tá lacrado, lacrado de tatuagem Final de semana, comboio pesado, favela Estrala, nargas e piscina Quem nunca sonhou Um dia entra nessa vida Nós é diferente, um pouco ousado E elas amam o jeito de ser Desentoca as meme, desentoca as nave Que hoje a noite é logo um rolê Convoca as amigas, mas só solteiras Que hoje é dia de prazer No final da noite você tá ligada É resumo, pode crer No final da noite você tá ligada É resumo, pode crer No final da noite você tá ligada É resumo, pode crer Diretamente Lancei a dedeira e os kit chave Pra fazer elas tremer Lancei a dedeira e os kit chave Pra fazer elas tremer Pega a horneteira verde e abacate Aquela que dá um destaque Braço direito tá lacrado, lacrado de tatuagem Final de semana, comboio pesado, favela, estrala, nargas e piscina Quem nunca sonhou um dia entrar nessa vida Nós é diferente, um pouco ousado E elas amam o jeito de se desentocar, vem e me desentocar as nada Hoje a noite é logo rolê, convoco as amigas mas só a solteira Hoje é dia de prazer, no final da noite você tá ligada É resumo, pode crer, no final da noite você tá ligada É resumo, pode crer No final da noite você tá ligada É resumo, pode crer Diretamente do fundão do Brux DJ Solim É resumo, pode crer É resumo, pode crer E aí